Olha, não tem nada aí. Deixa-me ver aquela câmara. Olha. Ok, estou dentro disso. Olha, olha esta cena ali. Olha aqui uma sombra. É, ali não vês? Pode ter ajustado em alguma coisa. É igualzinho ao que a gente via. Ah é? É. O mistério. Oh, e agora? Já não temos nada. Olhe para o telemóvel. Estás a ver? É. O telemóvel é que se vê bem. Olhe. Vem esta cena, oh. Vem esta cena? Estás a sombra. Sei que é. Ei.